Javier, olá, meu irmão, e eu vou sair aqui, Javier Javier, Javier, punta-feira, rápido, o pé aqui Javier, 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 não vai rezar, 3, 3, 3, volta de novo Javier, saiu Javier, Javier, vai 3, 3, vamos pegar, pelo menos Javier, vem na próxima Javier, Rosh, punta-feira, 2, vem campeão Ae, garoto, fundo da feira Debe direto Fundo da feira, vamos lá Debe direto Debe direto Debe direto A velocidade Ae, para trás Três pontos Debe direto Peraí para a apreciação Um Dois Três Três Debe direto Debe direto Debe direto Debe direto Debe direto Debe direto Vamos lá Debe direto Um Dois Mais um! Isso aí! Mais um! Ah, pera! Um! Isso! Dois! Três! Mais um! Quatro!